Olá, mais uma boa história sobre envelhecer, histórias que nos inspiram. Hoje vamos conhecer a história de um centenário e de seu filho. Os dois são médicos, Nobolo Mori e Sidney Mori. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigado, sempre um prazer estar com vocês. Seu Nobolo, cem anos, eu soube o que o senhor fez agora em janeiro. Meus parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Fez cem anos, é muito bom ter vivido toda essa vida até agora? Muito bom, muito bom. Graças a Deus. O senhor é médico, se formou e clinicou uma vida já? Exato. Trabalhei até... Que idade? Até 96 anos. Até 96 anos. Como assim? Fez atendimento Sidney até os 96? Agora até pouco da pandemia? É, o meu pai formou-se em 1953 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antigamente chamava Praia Vermelha. Ele formou-se em 1953, fez dois anos de estágio em cirurgia geral e chegou na nossa cidade, Mojidas Cruz, em 1955. Onde ele trabalhou até 2020, até 17 de março de 2020. Então, ele clinicou até os seus 96 anos de idade. Mas é uma vida dedicada à medicina. Senhor Nobolo, o senhor acha que esse propósito, esse trabalho todo que o senhor sempre exerceu, ajudou o senhor chegar tão bem assim a essa idade? Muito bem, graças a Deus. É sempre coisa da natureza, né? Deus que construiu o mundo. Então, obedecer a lei de Deus vai tudo bem. Obrigado. Senhor Nobolo, trabalhar até os 90 e tantos anos de idade, ajudou na qualidade de vida o senhor chegar tão bem assim nessa idade? Ajudou tudo como Deus quiser, né? Obedecer a lei dele e viver obedecendo a lei e vai tudo bem. Sidney, você é médico? Sim, sou médico. Segui o caminho do meu pai. E, na verdade, hoje você acaba podendo também cuidar do seu pai. Quer dizer, os dois médicos na família, tem mais irmãos, a família é grande, como é que é? A minha mãe, falecida em 2011, também era médica, ela era colega de turma do meu pai. Ela é ginecologista e meu pai é cirurgião geral. E a minha irmã é pediatra. Nossa, a família é toda, Sidney. A família era uma coisa assim, meio natural. Na verdade, é aquela história de eu nem ter cogitado fazer alguma outra coisa. A medicina era muito natural dentro da família, né? E, na verdade, hoje vocês moram em Mogi das Cruzes e eu queria entrar agora em algumas dicas sobre os segredos dessa longevidade do senhor Nobolo. Como é que é a vida no dia a dia do senhor Nobolo? Ela quer saber que horas você acorda, pai. Aí eu acordo na hora que acordar, eu levanto e faço sempre exercício. O meu pai, ele sempre teve o hábito de acordar cedo. Então, a rotina, ele tem uma rotina. A rotina dele é acordar por volta das cinco e meia. Às seis e pouco, ele vai ao hospital, hospital Ipiranga, onde ele sempre trabalhou. E lá ele toma o seu café, junto com o pessoal que está começando o dia. Aí, o motorista o leva ao campo de golfe, onde de domingo a domingo ele joga nove buracos, ou seja, mais ou menos quatro quilômetros. Uau! Todo santo dia? Todo santo dia? Exato. Todo santo dia. E aí ele retorna para o almoço. Ele tem um motorista, né? E à tarde ele vai fazer as coisas, vai no cemitério, vai eventualmente visitar alguns poucos amigos que ainda estejam em condições de receberem visitas. E por volta de umas quatro e meia ele retorna para casa e dorme cedo e até a manhã seguinte. Então, é uma rotina sana, digamos. Isso. O seu nobolo mora sozinho? Ele mora sozinho. Ele mora sozinho. É um apartamento que eu montei até um quarto para mim, mas ele prefere que eu não fique lá incomodando muito ele. Então, eu faço assim, sabe, um acompanhamento à distância. Quando ele precisa de alguma ajuda, ele me telefona e como moramos muito perto, eu em dois, três minutos estou lá no apartamento dele. Prefere, então, a tranquilidade de morar sozinho, garantir essa autonomia, né, seu nobolo? Exato, isso mesmo. Ele vai cuidar das coisas dele. Vai ao banco, na companhia do motorista, vai fazer algumas compras que ele julgue adequado. Ele gosta muito de presentear, né? Olha! Tem uma loja de vinhos e doces e tudo mais, que ele está sempre lá para comprar lá os doces, os chocolates, as bolachinhas importadas para presentear. E costuma presentear quem, seu nobolo? Dá presente para quem? Todos os amigos. Todos os amigos meus. A última foi, nós fomos visitar o prefeito de Suzano, né? Exato. E apresentou o meu pai pelo centenário, ele gostaria de retribuir e nós fomos lá semana passada. Então, é uma pessoa que criou uma rede de amigos muito interessante. Permita-me até... Claro! Tomar o espaço do meu pai, né? Ele que deveria estar planando. Mas o que eu organizei, para a festa dos 100 anos, nós alugamos, eu contratei uma assessoria e alugamos um salão de eventos para 300 e poucas pessoas. Uau! Muita gente! Muita gente. Eu imaginava que eu ia conseguir reservar uns 50 convites para os meus amigos. Olha, só com a família, os amigos do golfe e os amigos de uma escola de ciência moral, que lhe ajudou a trazer do Japão, chamada Moralogia, já deu 320. Então, eu não pude convidar os meus amigos. Mas, seu nobolo sempre foi assim? Sempre foi. Faz amigos em todos os lugares, em todos os ambientes? Isso é bacana, né? Isso me ajudou muito na minha vida. O meu pai tem um carisma que, infelizmente, eu não consegui herdar. Oh! Porque eu vejo que o carisma é uma coisa que é construída pela sua história de vida, pelas coisas que você constrói, mas principalmente pela forma carinhosa como se trata os amigos. Exato. Exato. Pela forma de caridade, também de generosidade. E é uma generosidade que eu tento copiar, mas não consigo, mas estou tentando. Que exemplo lindo, né? Inspirador mesmo, Silvio. Eu percebo que os amigos, amigos do ano de generosidade, infelizmente, estão rariando, né, os dele. Mas, ainda, nós temos uns três ou quatro que conseguem vir ao aniversário, conseguem vir a algumas reuniões que, a cada três ou quatro meses, eu faço, né? E eu vejo que eles têm um carinho genuíno pelo meu pai. Sabe, nada daquele história de interesse, não, não. É por gostar mesmo. Então, eu acho que é uma qualidade que ele foi construindo ao longo dos anos, ou então é um talento, né? Claro. Assim como tem esses jogadores de futebol, basquete, que vêm com um talento que a gente não consegue explicar, eu penso que esse carisma que o meu pai tem é um talento que eu não consigo explicar, é mais fácil a gente ficar admirando. Ai, que lindo, ô, seu Nobolo, que filho orgulhoso do senhor, hein? Olha, eu vou ter que chamar um rápido intervalo, mas a gente volta na sequência para continuar conversando, tá bom? Obrigado. Vocês não saem daí não, a gente volta já já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos, hoje mais um episódio de Boas Histórias sobre Envelhecer, com o centenário Nobolo Mori e seu filho Sidney Mori. Então, quero saber qual é o segredo para viver cem anos e tão bem como o senhor Nobolo. Me permita, pai, eu vou contar uma história. Eu tinha seis anos, isso significa que era ao redor do início de 1960. Nessa época, o meu pai falava, para todo mundo que quisesse ouvir, eu vou viver 120 anos. 120, senhor Nobolo. Eu vou viver 120 anos. Então, entenda, hoje nós temos uma expectativa de vida de 77, 70 e poucos anos. 75, 77 anos. Naquela época, em 1960, acho que era menos de 50. Então, hoje, naquela época, alguém falar que ia viver 120, é a mesma coisa que eu falar que eu vou viver 200 anos. Sabe, todo mundo ficava brincando. Minha mãe, na época, ficava me cutucando, assim, do tipo, ó, seu pai variando aí, né? Seu pai brinca. Tá, brinca. Só que, fazendo uma retrospectiva, tudo que ele fez foi para viver 120 anos. Eu vou dizer o que ele fez. Primeiro, atividade física diária. E a atividade física não era apenas caminhada. Ele fazia musculação. Ele começou a jogar golfe aos 60 anos de idade. E ele adotou uma dieta vegetariana. Ele adotou uma dieta vegetariana em 1962, mais ou menos. E é uma dieta que ele manteve ao longo da vida. É ovo lacto vegetariano. Então, quer dizer, ele tinha uma complementação de proteína animal através do leite, através do queijo, né? E ele gostava muito de tofu, sabe? Outros tipos de proteína também. Tá. Sempre se manteve magro. Sempre se manteve magro. E aí, e hoje, aos 100 anos de idade, ele caminha. E não é com aclípes e declípes, porque é um campo de golfe. Todos os dias, pelo menos quatro horas diárias. De domingo a domingo. Aí, volta pra casa, uma dieta frugal, a base de... Ele gosta de arroz e feijão, bastante salada. E desde que a minha mãe faleceu, ele come uma pequena fatia de salmão grelhado, o outro peixe. É a dieta mediterrânea, que é o segredo aí pra longevidade. Exatamente. Nessa dieta, o vinho tem alguma relevância. Só que o meu pai, como oriental, como japonês, ele não tem aquela enzima que metaboliza o álcool. Então, ele, por mais que goste, ele não consegue tomar álcool. Então, ele teve uma vida com esse tipo de alimentação, sem álcool, nada de cigarro, dormindo bem. Então, eu acho que a parte dele, ele fez. Deve ter alguma influência genética? Eu imagino que sim. Mas, assim, uma vida que não o levasse a doenças, ele sempre teve. E uma coisa que eu vejo acompanhando o meu pai, que é possível chegar aos 100 anos sem tomar nenhuma suplementação, tipo whey, creatina, né, que eu tomo de vez em quando. E ele chega aos 100 anos sem nenhuma doença crônica. Agora, pressão normal, glicemia controlada ou zero diabetes e os níveis de colesterol e triglicérides, todos dentro da normalidade. Gente, isso é uma maravilha, seu Nobolo. Muito obrigado. Muito obrigado. E imagino que esta vida que o senhor leva, o senhor vai chegar aos 120 mesmo, como é a meta. Lina, o segredo é não morrer antes. É. Ô, Sidney, e você se inspira na história do seu pai? Faz tudo o que ele faz para viver também, tanto tempo? Eu me inspiro na história do meu pai e, com certeza, nós temos muito mais ferramentas, né, muito mais, vamos dizer assim, estudos sobre a longevidade agora. Né, porque, vamos dizer assim, quando eu me formei, eu me formei há 45 anos. Naquela época, era comum chegar pessoas de 70 e poucos anos no plano de socorro e nós não darmos a devida atenção porque já era velho, já estava no final da vida. Hoje, nós encontramos septuagenários com muita saúde, muita disposição, fazendo esportes até do tipo triatlon, não é verdade? É verdade, esportes radicais, né? É. Eu nem imagino fazer. Então, toda essa quantidade de informações médicas, nós absorvemos e procuramos adaptar no nosso dia a dia. Tem uma coisa que me assustou um pouco, que foi o seguinte. Eu cresci aprendendo que uma, duas taças de vinho faziam muito bem para a saúde. De repente, sai um trabalho, que precisa ainda de outros para comprovar, mas fazendo uma análise de mais de 30 mil pessoas, 36 mil pessoas, né, uma grande empresa de imagens do Reino Unido, tendo que a ingestão de álcool causa uma redução da massa encefálica. Ou seja, o álcool, uma ou duas taças de vinho que sempre foram prazerosas para mim, eu já começo a reduzir por conta dessas informações. E, na verdade, o senhor Nobolo tem netos, tem outros filhos ou não? Tem quatro netos. Convive com os netos, senhor Nobolo? É. Pergunta se você convive com os netos. Ah, é. Alguns convivem. Alguns convivem, sim. Conversamos muito juntos. Eu adoro os netos. Oh, que coisa boa. Porque essa convivência familiar e com os amigos de todas as gerações deve ser muito bonita e acaba influenciando também as pessoas mais jovens da família, não? Exato. Muito, muito obrigado. O Sidney, fala. Diga. O que eu tenho percebido é a solidão daqueles que atingem uma idade acima de 80, 90 anos. Então, por exemplo, tenho alguns colegas médicos do meu pai, acima de 90 anos, que reclamam de solidão. Reclamam porque os filhos estão trabalhando, muitas vezes em outras cidades. O parceiro, o parceiro, o parceiro já faleceu, não construíram uma rede de amizades que pudesse frequentar a casa ou alguma outra coisa a mais. E o meu pai, através do golfe, encontra amigos todos os dias. E nos finais de semana, normalmente tem um torneio e o outro. E é gostoso de ver essas pessoas mais jovens do que ele, de 60 anos, tratarem ele como igual. Que coisa boa! É, uma coisa boa, viu? Muito boa. Então, vamos dizer assim, aquele estudo de Harvard, né? Que é muito famoso, um mais longevo estudo, que diz que a felicidade está atrelada à qualidade de relacionamento humano. Uhum. E o amor de outra foi trazido pelo esporte pra ele. Claro. E os familiares mesmo, digamos, a irmã já tem apenas uma. Era uma família de seis, apenas uma viva, que mora meio distante, né? E tem que idade? A minha tia, ela era caçula. A tia Maasai deve estar com uns 88, por aí, né? É, porque o meu pai é o segundo de seis, ela é a última. Tá. Né? E, então, ele encontrou, assim, essa rede de relacionamento de amigos, que o trata como igual no esporte, no golfe. Ou seja, nada de idadismo, né? Não tem esse preconceito em relação a ele ter 100 anos hoje. Não, nesse local, não. Em que pese, vamos dizer assim, eu tenho que dizer que o meu pai é um centenário um pouco diferente, né? Uhum. Ele chega aos 100 anos com muita saúde, com essa, com alegria de viver, então tá sempre rindo, sempre brincando e mantendo-se ativo, né? Uhum. Um, vamos dizer assim, é diferente daqueles, de algumas pessoas que têm dificuldade de se locomover. Claro. Não tem tanta alegria de conviver, né? Não é o caso dele. Ou seja, você tocou num ponto muito bacana agora, que é alegria de viver. Exato. É importante, né, seu Nubolo? Muito bom. Obrigado. E eu queria um recado final de vocês, para inspirar as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. O que que você aconselha para chegar bem aos 100 anos, pai? Nossa, mente boa. Sempre perto de Deus. Mente boa, viu? Sabe que, Lina, uma coisa que eu acho que deveria ser avaliado também é o seguinte, na imensa maioria dos estudos, eles falam sobre não fumar, beber com moderação, atividade física, dormir bem, ter uma rede de relacionamento, uma alimentação regrada. É basicamente isso. Eles não estudam, assim, como é que você tem que sentir, que sentimento que você tem que ter e que possa, eventualmente, ajudar, mas que não é muito mensurado. O meu pai, ele tem um sentimento de gratidão imenso. Ai, que lindo. Obrigado, obrigado, obrigado. E esse sentimento de gratidão, nas pequenas até as grandes coisas, que eu vou percebendo, faz com que ele seja uma pessoa afável, faz com que ele seja uma pessoa alegre, faz com que ele seja uma pessoa colaborativa. Ele é uma pessoa de preguiça zero, então tem que fazer alguma coisa e ele já vai fazendo, sabe? Ele não vai postergando nem nada, né? Então, são algumas características que normalmente nós não divulgamos quando a gente fala na receita da longevidade e que provavelmente deve ter alguma influência. Eu acho que deve ter muita influência. Olha, eu estou encantada, estou inspirada, viu, senhor Nobolo? Foi um prazer imenso conhecê-lo aqui, através do programa, que vamos nos falar de novo aos 120 anos, hein? Obrigado. Vamos falar. Muito obrigado. Vamos fazer 110, só para a gente... 110, no meio do caminho. 110. Porque... E nada. Nesse aniversário, foi o seguinte, eu me recordo que aos 95 anos de idade, ele tinha 95, e todos os anos eu fazia, no aniversário dele, uma reunião da família e de poucos amigos. A gente reunia algo em torno de 60 pessoas. Aí, com 95 anos, ele chegou e falou assim, filho, eu não quero mais festa de aniversário. Passa um ao cem. Então, fiz um ao cem e já deixei convidado todos para o centésimo, décimo aniversário, né? Combinado. Adorei, adorei. Olha, meu sentimento, então, para vocês dois é de gratidão também, viu? E de muita admiração. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Muito obrigado. Muito obrigado. E vocês que se sintam aí inspirados pela história de pai e filho, que orgulho do Sidney e do seu nobolo aos 100 anos de idade. Muito obrigada pela companhia. Se vocês quiserem rever este programa ou qualquer outro, nos acompanhem nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo. Muito obrigada. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.